Esse muro está quebrado devido a essas vezes que os bandidos entraram. O muro todo sujo de pés de quem entra e sai praticamente toda semana aqui da escola. Foi por aqui que eles entraram e também saíram. E dá pra ver aqui no chão material didático que foi deixado para trás. Algumas boliches, a caixa desse material. E lá no pé do muro dá pra ver aquele pó branco é açúcar, porque também levaram alimentos das crianças. Mas assim que eles entraram aqui na escola, foram direto para a sala dos professores. O alicate utilizado para arrombar essa porta ainda está no chão. Aqui atrás também tem um bastão, uma barra de ferro que também foi utilizada para arrombar essa porta. E aqui na cozinha não foi diferente. Há pó de extintor de incêndio em todos os lugares. O perito da polícia técnico-científica está trabalhando aqui, mas segundo ele é praticamente em vão. Com esse pó não se encontra na impressão digital. Geralmente o meliente faz esse tipo de serviço, faz esse tipo de procedimento. Ele joga o pó para dificultar a coleta de impressão digital no levantamento. Pelo modus operandi do furto, dá pra ver que não é uma criança. E nenhuma pessoa só. E nenhuma pessoa só. Geralmente pode ser mais de um. E bem característico de ser um adulto. E por onde você olha, a escola está assim, branco, de tanto pó de extintor de incêndio. Em plena madrugada e com tempo de sobra, os bandidos subiram no telhado, alcançaram o andar de cima e olha só, desceram pelas escadas. Chegaram até os armários ali, reviraram tudo. Ainda não se sabe ao certo o que levaram, o que eles queriam ali. E olha só, até agora não foi nem aberto. Também não tem arrombamento. Voltaram pelas escadas, alcançaram mais uma vez o primeiro andar, desceram e foram embora. E a gente levanta cedo para trazer as crianças para estudar, os pais, né? E fica sabendo essa notícia. E a gente fica muito triste. Porque tem que parar, né? Tem que ter limite.